Os Imperadores do Mar são a maior potência em questão de força no mundo de One Piece Aqueles mais próximos a se tornarem o próximo Rei Pirata Territórios, infâmia e claro, poder são os requisitos E Luffy chegou nesse posto, porém uma única coisa faltava para estabelecer ele como um igual E as cortinas dos céus se abriram para a chegada dele Finalmente temos o ponto em que Luffy tem o nível de Yonkou Quer saber todos os detalhes dos novos poderes do Luffy O nível final de Haki, como Luffy chegou a arranhar o nível do Rei Pirata Tô se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que episódio foi esse The One Piece, um divisor de águas Luffy já alcançou o ápice de poder com essa divisão dos céus? Ele pode fazer algo a mais? É parecido com o que o Roger e o Barba Branca fizeram no passado? Ou tem alguma coisa diferente? Tem diferença sim, o nível do Rei Pirata ainda está um passo a frente E você vai entender tudo nesse vídeo Assiste até o vídeo que tá muito legal Se você é novo no canal, aproveita pra escrever Se você já é da pior geração, já sabe o que fazer Disparar aquele like pra dar uma força E agora com vocês dos Hurovice, minha 51 Então vamos lá meus amigos, nosso episódio ele abre com o céu coberto de nuvens Por conta disso, Inuarashi e Nekomamushi acabaram voltando as suas formas normais E estão exaustos, Carrot e Wanda assistem impotentes Jack e Perospero Se preparando pra dar o golpe final nos líderes Ming E nesse momento a voz do Luffy é ouvida por todo o castelo Gritando pelo nome de Momonosuke Lá em cima, o chapéu de palha encoraja Momonosuke Dizendo que ele acabou de morder o Yonkou E não há mais nada a temer Ele pode partir dali agora porque o Luffy vai derrotar o monstro sozinho As pessoas escutam isso E os samurais gritam de empolgação ao saber que Momonosuke está com o Luffy Big Monk está com o Lao E que de apenas ri dessa situação Uma parte que gostei desse episódio Foram também as curtas, mas belas cenas do Zoro e do Sanji Esse é o tipo de material estendido que eu gosto de ver na animação Mas voltando ao telhado O Luffy inspirando Momonosuke é uma cena muito importante Que faz você notar o que o Oda está fazendo aqui Todo mundo tentou manter Momonosuke seguro e distante Os samurais, as bainhas e a mato Só que dessa forma Momonosuke nunca teria que enfrentar Kaido Seus medos e seu trauma Luffy no entanto sabe o que Momonosuke quer E o ajuda a avançar na direção desse objetivo Assim como ele fez com Kobe no passado Que era uma criança indefesa Para quem a ouvida era um obstáculo inabalável O Luffy quer que seus amigos se esforcem em direção ao seu objetivo E é uma mensagem muito poderosa até para você De que não há nada na vida que não possa ser superado Isso é bem reforçado quando vemos um Luffy desafiador E Kaido assumindo sua forma híbrida Questionando se Luffy ainda acha que tem chances contra ele E essa frase do Luffy me deu arrepios Enquanto ele estiver vivo E você aí também que está assistindo esse vídeo As chances de superação são sempre infinitas Muito legal ver isso né galera Bom, o Kaido ele ataca o Luffy com seu Kanabou Luffy utiliza apenas seus punhos Ambos usam o revestimento do Haki do Rei Supremo Há uma onda de choque massiva de raios negros Mas seus ataques não se tocam O mesmo que aconteceu com Roger e Barba Branca O impacto é tão poderoso que as nuvens começam a se separar E o céu se divide em dois e uau Como eu esperei por essa cena Sempre falei para esperar aí o céu se dividindo Como uma resposta definitiva Atualmente Shanks, Barba Branca, Kaido e Big Mom Já tiveram esse feito E é oficial agora Separar nuvens é um rito de passagem Para o nível definitivo de Unyoko Luffy está oficialmente no nível das lendas Vale destacar que o nome do capítulo pelo mangá É tempo crucial Só que em japonês também tem outro significado O título pode ser lido como Divisor de Águas Esse é o episódio Divisor de Águas Para o nível de força de Luffy Sem fake news dessa vez Luffy chegou lá E é emocionante ver tudo o que ele passou por esse momento Ele está a um passo de ser Rei Pirata E já possui a força para isso Lembrem que Kaido é o pirata mais forte e vivo Mas colocou o Luffy ao lado do Shanks Como os únicos piratas que podem lutar contra ele E isto foi antes mesmo do Luffy liberar esse haki monstruoso no Clash Bom, Yamato se surpreende por presenciar algo que leu no diário de Oden O mesmo fenômeno que aconteceu com Roger e Barba Branca Quando eles se enfrentaram O céu também se partiu pelo choque do haki dessas duas lendas E esse pensamento de Yamato apenas confirma que o Luffy está mesmo no nível de poder das maiores forças já vistas em One Piece Pelo menos próxima Porque o espanto de Yamato com a divisão do céu implica fortemente que isto nunca aconteceu Em suas inúmeras batalhas contra seu pai Apesar dela também ter haki do rei e ter usado como revestimento Não só isso, o impacto desse confronto do Luffy e do Kaido foi tão poderoso Que a ilha de Onigashima se abalou inteira e começou a ruir aos poucos Yamato começou a sangrar pela cabeça Porque o Haimei Haki é completamente impossível de bloquear todo o seu poder E isso é deveras interessante Realmente é um golpe que não se tanca Yamato tem uma habilidade defensiva que se cristaliza E dado seu poder eu diria que no mínimo tem a resistência aí do diamante de Josu A única forma de parar o Haimei Haki é realmente com o revestimento do rei Para evitar que o ataque toque em você Luffy por fim diz a Yamato para ele ajudar o Monosuke Que está completamente perdido em como utilizar o seu fruto ou o que fazer Mas não sem antes Kaido se perseguir e tentar pará-los Um fato interessante nessa cena é o Monosuke enlouquecendo de medo ao ver Kaido indo atrás deles E então ele pensa sobre o último momento em que viu o Kinemon e o Kiko Antes do Kaido o atacar e ele cair da ilha com o Shinobu O Monosuke ainda nem mesmo sabe o desfecho do que aconteceu a Kinemon e o Kiko Com suas quase mortes nas mãos de Kaido O Luffy consegue impedir o avanço do Kaido e o Monosuke despenca no ar Não conseguindo mais voar E a Mato então ele ajuda dizendo que dragões não voam Eles correm pelos céus E o Monosuke entendendo isso cria uma nuvem e se agarra a ela Eu acho muito legal voltarmos a um ponto curioso Que quando o Kaido levantou a ilha de Onigashima pela primeira vez E novamente aqui nesse episódio Yamato utiliza o plural para dragões Ela poderia sempre se referir a Kaido não voa ou seu pai não voa Mas não, ela usa o plural O que torna uma dúvida quantitativa de quantos dragões Yamato já viu Como Yamato sabia que o Monosuke poderia replicar as nuvens de chama Pode não ser nada tá galera Apenas a forma correta para se colocar no texto Mas é bom lembrar sobre Yamato falando de dragões Mesmo quando só tinha Kaido na área Porque quem está avançado no mangá Deve ter conectado algumas coisas aí sobre dragões O Monosuke então cria as nuvens de chama E temos os desfechos das lutas dos Minquis e Orochi Surgindo na sala do tesouro ainda vivo Que não é nenhuma surpresa dado o poder da sua Akumanomi mítica Porém ele só tem mais uma cabeça agora hein Agora qual o próximo passo para o Luffy? Se ele divide os céus então ele está no ápice de poder de forma alguma O Oro ele é muito bom em trazer nuances que diferenciam as forças Apesar do Luffy ter seu clash aqui com a Kaido Ele ainda é diferente da The Roger e Barba Branca Que eu creio ser o maior pico de poder que já vimos no mundo de Onpis Porque por mais fortes que os imperadores atuais sejam Lembre-se, Yonkou ainda são candidatos a Rei dos Piratas Essas equipes são as mais próximas do One Piece E o Roger e Barba Branca, jovem, lutaram E a divisão do céu ocorreu sem que as suas espadas se tocassem Mas para os Yonkous atuais isso aconteceu apenas se suas armas ou punhos se tocarem E essa cena aqui do Luffy e do Kaido é muito diferente dessa do Barba Branca e do Roger Se você realmente pegar para ver a cena dessas duas lendas do passado É uma coisa fora de série, não vimos nada parecido até presente momento Se aproximam, mas ainda são bem distantes do que vimos com o Roger e o Barba Branca no seu auge E tem mais uma coisa né, pensem também galera Que tanto o Roger quanto o Barba Branca eles derrotaram o Oden muito facilmente Mas um monstro como o Kaido não conseguiu derrotar o Oden facilmente E ainda o colocou naquela lista de pessoas que podiam lutar contra ele Ou seja, sutilmente o Oda deixa delineado que existe um nível assim Principalmente nos usos do Haki Esse assim é o nível final, o nível de um Rei Pirata Muito interessante, muito feliz de ver essa cena animada do Luffy dividindo os céus É uma cena muito icônica, um divisor de águas Qual o próximo passo aqui? O Oden já deixou algumas dicas Essa coisa do Roger e do Barba Branca forma quase um buraco negro ali naquele Clash Sem contar que você vê que as nuvens elas se espalham E corre uma explosão Recomendo você ver essa cena pelo mangá Porque o anime ele sempre dá aquela enfeitada mais com muitas luzes E é bem diferente sim Luffy e Kaido do que o Roger e o Barba Branca fizeram Também tem algumas coisas misteriosas Vou pegar aqui o Barba Branca Quando ele está dormindo e o Ace tenta atacar ele E ele mesmo dormindo consegue dar um porradão no Ace Tem essa coisa do corpo duro dos dois Yonkous Do Kaido e da Bingmon Que não é totalmente explicado Que pode ser um Haki do armamento sempre ativo E não foi muito delineado pelo Oda ainda E mais ainda lembrem-se do Roger contra o Shik Ao qual uma tempestade misteriosa apareceu do nada Para ajudar na batalha de Edwar Que eu acho que pode estar relacionado diretamente ao Haki do Rei Do Rei dos Piratas É isso Espero que vocês tenham gostado Quais os próximos níveis do Haki O que torna realmente alguém um Rei Pirata Escreve seus comentários aqui Quero saber o que você acha Até a próxima meus amigos Valeu por assistir Fui